Mais um caso agora de violência contra a mulher, dessa vez o marido foi preso logo depois de agredir a esposa. Daniela Calçavar, de novo isso acontecendo, né? Parece filme repetido. Ah, é o tipo de notícia que a gente já tá cansado, né, Rivaroli? Infelizmente não para de acontecer. Nesse caso, foi aqui em Londrina, na zona norte da cidade, no residencial Vistabela. O SEAT foi chamado para fazer o socorro dessa mulher de 29 anos, que relatou o seguinte, que levou socos, chutes e uma rasteira do marido. Ela foi encaminhada para a UPA do Jardim do Sol, com suspeita de fratura no joelho e também pode ter rompido os ligamentos. Como você bem disse, o agressor, felizmente dessa vez, foi preso em flagrante. Agora, resta saber, né, Rivaroli, se fica preso e mais, se eles continuarem juntos, se vai voltar ou não a agredir a mulher. Muito provavelmente, para a infelicidade dela, as agressões podem se repetir, Riva.